Música Então, estamos aqui na festa de aniversário de Esther. Já organizamos a mesa e ela não sabe que vai ter uma pequena comemoração para ela, né? Então, ela vai chegar daqui a pouco e ela está pensando que vai para o cinema. E a gente fez essa pequena surpresa aqui, organizou eu e a Ruth. E daqui a pouco ela chega com todo mundo. E até os próximos momentos dessa festinha de Estherzinha surpresa. Então, eu vou mostrar um pouco aqui da mesa que a gente organizou de Estherzinha. Antes que o povo chegue. E a gente já come tudo. Aí tem docinhos. A torta com o tema que ela gosta. Miraculous, o desenho. Uma coisa simples, só para não passar em branco. Então, Estherzinha chegou. Se ela chegar mais pertinho, a gente canta. Ó. Chegou a Estherzinha. Imaginava, tu imaginava que era uma comemoração de aniversário. Agora eu vou cantar em português, tá? Porque a de italiano não sei muito, não. Vai, parabéns para você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Estherzinha. 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 Estou feliz. Estou feliz. Vem, vem, vem apagar para você. Faz um pedido. Que bélico. Ele está bélico. Não tem. Olha, é preto. Espera aí. Vai. Vai. Espem, faz um desidério, um pedido e... Espem. Vai, vai. Já fato. Vai. Brava. Uau. Olha, a Ruth ali, ó. Estava escondida todo o tempo. Não, Pedro, eu estou sonhando com tudo hoje. E eu pensei que um batelo fosse uma casa flutuante no lado. Ó, presente que a Ruth comprou para você. Vai, saluta a Lilia. Tchau. Também. Vai, cadê os outros meninos? Correiro, foram jogar. Uau, Eri, mas... Eri, mas... Lá, outra é andar. Estou bem, né? Eu pedi os outros. Eita, abre o presente para a gente ver depois. Mãe, eu pensava que o batelo fosse na casa flutuante. Então, o Chezinha partiu a torta, que a torta já está se derrotendo. E para quem vai ser o primeiro pedaço? Ninguém sabia. Era para mim. É, agora eu vou meter o capelino. Mas tem que ter um pedaço. Eu quero ter um aqui com o esto. Mas tem que ter um pedaço. Não, eu vou fazer uma foto depois, vocês gostam. Mas tem que ter um pedaço com o capelino. É, de capelino. Eu sou, Ana. E aí, mette o outro pedaço aqui, Ross. Pô, como é que você faz o bolo? Eita, Sia. E aí, mas eu vou fazer uma foto aqui. Uma eu vou fazer uma foto aqui. Vem, Eliane. Vem, Eliane, que eu vou fazer uma foto aqui. Vou fazer uma foto aqui. É, tá. É, tá. Avesse, Sia, mostrando o presente? A maleta. Abre, presente. Tá. Utopi. Abre-se já. A maleta, por cima do Utopi. É. A maletina. Que lindo, tá lindo. E o short que a gente vai trocar depois é cambiar. Cambiamos o Dopo por um pouco... Cambiamos o Dopo. Enfim, não é belo, cambiamos. Ok, não é que dentro de saquete o cozinho esporte, é isso? Ah, não, ah, percato. Ah, olha se não se for cambiar, vou entender, cozinho, leia a profita. Que está em lei. E dá, se me dá, dá, se me dá. Ok, graças. Não, Dopo, abre o outro presente pra gente ver. A ver se vai abrir o outro presente. Hum, não sei, cadê a moça? Que linda, que linda. Sim, sim, é bela com essa. A bebê, parece, que linda. Tá vendo que não é de patinho, mas é rolando. Ela tem vestido, ela tem brincado. Não, tem só olho. Tem só olho, o que é? Abre o outro pra gente ver, tem outro? Abre o outro. Que linda a embalagem também, tá linda a embalagem. Vai, abre pra gente ver. Vai, Lia, vai. Gira de qual essa? Vamos ver o presente. Uau, vem cinto pra Barbie. Legal, que linda. A Barbie tá cheia de roupa agora, tua Barbie. Tá linda essa roupa. Tá linda. Muito belo, meu ok. Belo, belo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a festinha de Estezinha acabou. A gente já brincou. Ela brincou muito com os amiguinhos. A gente já comeu, já falou muito também, né? E agora a gente vai encerrar o vídeo da festa do aniversário de Estezinha. E Estezinha vai se despedir de vocês, né? Tchau. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Tchau!